Na noite da última quinta-feira, foi realizada pela Prefeitura de Blumenau e a Secretaria Executiva do Programa de Mobilidade e Projetos Especiais a assinatura da Ordem de Serviço para a Obra de Implantação do Binário da Rua Chile com a Rua República Argentina, no bairro Ponta Aguda. A solenidade aconteceu no Ambulatório Geral da República Argentina e contou com a participação de autoridades municipais e de moradores da região. O prefeito destacou também o montante de obras que irão iniciar na cidade. São mais de R$ 91 milhões em obras de desenvolvimento de infraestrutura, um grande conjunto de ações relacionadas à mobilidade, o maior investimento da história de Blumenau em termos de volume financeiro, de obras simultâneas, tratando dessas questões estruturantes, dessas questões de mobilidade, todas com um conceito muito estratégico no sentido de pensar o trânsito para todos, para o ciclista, para o pedestre, para quem está de carro e, claro, prioritariamente a relação com o transporte coletivo. Essa ação específica aqui na região leste, no bairro Ponta Aguda, visa garantir melhor fluxo de trânsito na Rua República Argentina, que hoje é um dos pontos bastante congestionados da cidade. E isso vai, inclusive, equilibrar o trânsito na própria Rua Itajaí, que também acaba sendo uma via bastante congestionada. Isso vai acontecer porque a Rua Chile, que hoje é uma rua sem saída, uma rua pequena, ela vai ser prolongada, vai ser quase que uma nova rua, fazendo paralelo em relação à República Argentina. E com isso vai haver ali, portanto, um binário, e nesse sentido do binário vai haver um equilíbrio de trânsito entre a República Argentina, Chile e a própria Rua Itajaí. O binário da Rua Chile é uma obra planejada com o objetivo de mobilidade e fluidez, além de outros benefícios à população. Isso representa segurança, isso representa maior capacidade das vias, redução dos congestionamentos, ligação também com o futuro circuito ciliar que temos na margem esquerda do rio. Enfim, representa uma perspectiva ao acesso leste de Blumenau de melhoria significativa na mobilidade para toda a população. Estamos vivendo aqui na cidade de Blumenau o maior conjunto de obras estruturantes simultâneas de toda a história da cidade. E essa aqui em especial, pois ela vai dar mais fluidez no trânsito para quem entra pela cidade aqui, pela cidade de Gaspar, entra na cidade de Blumenau, então com certeza absoluta vai dar uma fluidez muito melhor aqui na República Argentina, na Rua Itajaí. Então é muito importante essas obras estruturantes aqui para a nossa cidade. Não é diferente, Blumenau, dos grandes centros, das cidades de porte médio do nosso estado e do nosso país, que sofre muito com a dificuldade de mobilidade. E eu destaco nesta obra e em todas as outras que nós estamos assinando as ordens de serviços, nesses dias que antecedem o aniversário de 167 anos da nossa cidade, é que esses projetos contou com o planejamento que visa também, que contempla também o ciclista, o pedestre, o transporte público coletivo, então isso é muito importante, esse planejamento que visa todos os modais de transportes aqui de nossa cidade. As obras do binário têm cerca de 4 quilômetros e serão divididas em 5 trechos, todos com novos passeios e ciclovias. A partir da assinatura, os trabalhos já começam a serem realizados. O custo é de 18 milhões de reais e tem prazo para execução de 12 meses. 4 quilômetros, se contarmos a República Argentina e também a Rua Chile, o já existente e uns 300, 350 metros de rua projetada que vai ser construída nova. Então existe toda essa parte aí de levantamento do que existia, o que vai ser modificado, ciclovias, ciclofaixas e toda essa parte de mobilidade, adaptação, a pavimentação, todo o asfalto que será removido e relocado à nova configuração. Aqui na região da República Argentina, onde vamos tratar da ampliação da calha de rolagem, da ampliação, do prolongamento da Rua Chile que vai interligar com a República Argentina e quem vem, por exemplo, da Silvana do Cândido da Silva vai ter um retorno extremamente especial, não vai mais cruzar a faixa de rolamento, vai poder fazer um retorno, gerando com isso menos risco de acidente. Essa ordem de serviço também faz parte da programação do aniversário de 167 anos de Blumenau. Do Legislativo estamos muito felizes em poder participar desse momento que vive a nossa cidade. Quando nós estamos em aniversário, nós ganhamos um bolo para comemorar, mas aqui o prefeito reverte em obras para que o nosso munícipe possa se deslocar e ter cada vez mais uma segurança maior pelo qual o meio de andar, seja de bicicleta a pé ou de veículo.